É, Lucas Gideraldo e Raimundinho, vota 40 O povo já decidiu e nele vai votar Em Luque Raimundinho para o trabalho continuar O povo já decidiu e nele vai votar Em Luque Raimundinho para o trabalho continuar É, vota e confirmar, é vota e confirmar Vota no 40 para continuar Todo mundo é 40, é vota e confirmar Vota no 40 para continuar Todo mundo é 40, é vota e confirmar Vota no 40 para continuar Todo mundo é 40, é vota e confirmar Legenda por Sônia Ruberti